Música Música Sem Coração Música Samba Música 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 e do virão aqui puxar estar comigo Ele sempre jurás o estar comigo O yogazeniere o foco é tão novo Adolho aqui é avisar que estou me incredibly walla Adolho aqui é avisar que estou me feliz Não dizem Amém. Ele é o Deus conosco, o Deus que há muitos anos atrás viveu seu filho, o Nigênito Para aniquilar tudo que tinha contra você, querido O dia da última cédula contra a tua vida Mas Emmanuel, há dois mil anos atrás, aniquilou ela lá na cruz Maravilhoso conselheiro do Senhor Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Maravilhoso conselheiro Emanuel, Emanuel, Emanuel E eu vou liberar Deus conosco Que pode aplaudir o rei dos reis e o senhor do senhor Valeu, Emanuel